Salve, salve, irmãos! Salve, salve, rapaziada, mano! Como é que vocês estão? Vamos dar um rolezinho ali hoje, rapidinho. Faz tempo que eu não vou. Não dou um role, chovendo pra caramba aqui, mano. Chovendo pra caramba, daí nem tá dando pra sair. Vou respirar o tampouço. Salve, rapaziada. Oh, salve, rapaziada. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, o salve é quase full. Tô ficando um pouquinho mais desaparecido Aí por causa da chuva, mano Aí pra você ver já os tempão Olha aí, ó Porra Chegando perto de trocar o óleo já acende a luz do óleo Mas tá com muito óleo O foda é que eu acho que a bomba não consegue jogar, sei lá Ou alguma coisa É, tipo Chegando perto elas acendem, eu não sei Porém ela apaga Tem que trocar o óleo logo Vamos ver o que que é isso Isso é louco Vamos ver Vamos ver o que que é Dá pra ver o óleo ali de boa, mano É louco, rapaziada Bora, bora Opa Cê é louco, rapaziada Cê viu Tá doida Mas isso não Ih, o pneu tá murcho, mano É por isso Chimou, mano Pra caralho O pneu tá murcho Tô sentindo, ele murcho Aí o óleo de novo Eu acho que é quando empina Estranho, mano Tá perigoso Tanto que é perigoso Perigoso demais, rapaziada Andar com pneu murcho Passar a linha e encher agora Ó molecada Gosta Quando eu era moleca Era de jeito, velho Eu não podia escutar o barulho De uma moto Eu saia correndo Vamos ver que moto que era Conhecia pelo barulho Ih, olá, uma horn Ih, olá, não sei o que É, olá, não sei o que Bora, bora Mas gosta de brincar, mano Tá nesse oposto aqui Acho que aqui vai ter negócio de encher 95 Agora ela foi pra 94 Esse disco vai tá quente Ai, velho Ai, tá quente pra caralho Não sei o que A curva Vou passar mais longe aqui Meu irmão Não sei o que eu vou passar 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 Que estranho Agora eu senti ela muito Ah, tava de cesta E aí? Você tinha me visto? Tinha Vai onde? Foi lá na tinta lá O cara do DPVAT tá esperando lá Ele espera Ele espera Do DPVAT Do acidente Pra receber? Não Então é E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, passou em cima do buraco, otário Cê é louco, rapaziada Cê estou Na minha quarteira Tá enfiado, cê tá doido Pau na... Faz isso não, mano Puxa, é doido, velho Tá maluco, pô Um cachorro, mano Puxa, puxa Quickshifter é vida, né, rapaziada Porra E aí, se ele empinar aquele trem sai lá de cima, velho Puxa, 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 puxa... Puxa, puxa, puxa... Essa parte aqui eu acho bonito, mano Bonita essa parte Puxa, puxa... Puxa, puxa, puxa... Puxa, puxa, puxa... Só o corpo, a moto não vira não, velho Puxa, puxa, puxa... Puxa, puxa... Puxa, puxa, puxa... É isso então, rapaziada O videozão vai ficando por aqui Quem não é inscrito, se inscreva Deixa seu joinha Deixa seu comentário, mano Ajuda muito Eu tô precisando pagar minhas contas, rapaziada Tamo junto É nóis Falou